No intervalo comercial sempre rola aqui uma discussão dos bastidores, que é quase tão interessante como o debate ao vivo. O Canísio estava indignado com a questão de que sempre existe alguma demanda judicial em cima de algum eleito, de algum parlamentar, de algum político, e até foi citado o nome do nosso deputado Ibsen Pinheiro, que o Gilnei falou daquela época dos anões do orçamento, que foi comprovado que ele não teve culpa, não teve condenação nenhuma na realidade. Porque isso é bem fácil, daqui a pouco a pessoa vai lá, ingressa no Ministério Público, sob a ege da improbidade administrativa, vai lá, olha, o cara está desviando, o cara está não sei o que, até investigar tudo isso, sai no jornal, a imprensa noticia, e o cara, em tese, ele está morto politicamente, ele não vai ter, ou não é assim, Gilnei? Como é que funciona? Eu acho que a sociedade brasileira, ela vive, o momento é bem, o Canísio tem razão quando fala da sensação que a gente tem, mas a gente tem também que fazer um esforço, o Canísio, de tentar buscar coisas positivas. Nós vivemos, neste momento, na sociedade brasileira, um conjunto de processos, um conjunto de prisões como nunca houve antes. A Polícia Federal, com liberdade de atuar e atuando em várias frentes ao mesmo tempo, chega a ser folclore com nome das operações, cada uma com a sua história. O japonês da Federal já está se tornando um mito, o japonês da Federal, acho que arrisca se eleger deputado federal na próxima, é o carcereiro lá dos... Mas, assim, também esse avanço da sociedade levou, nos últimos 20, 30 anos, a criação de uma série de mecanismos para evitar problemas. Os tribunais de contas foram, tribunais de contas de diversos níveis foram criados e passaram a ter mais responsabilidade, o Ministério Público, uma série de mecanismos judiciais que controla. Está mais difícil fazer, embora continuem fazendo. Mas isso, ligado aos jovens, tem até uma discussão sobre os jovens membros do Ministério Público, porque, hoje em dia, eles tomaram para eles algumas dores e fazem valer. E com o jornalismo opinativo, que, se, ao mesmo tempo, produz um processo interessante em que a sociedade se vê representada, produz erros grosseiros e aí a sociedade sai fora. Tem, no mínimo, nos últimos poucos anos, alguns casos que são sintomáticos, porque quando você faz a denúncia e a imprensa divulga, está julgado. Está julgado. Tudo o que vier a ocorrer depois, sendo absolvido, sendo comprovado que era erro, isso vai ocupar 5% a 10%, quando muito, do espaço que foi dado para acusar. O Alcini Guerra era um deputado federal do período do Collor, que foi acusado de ter superfaturado uma grande licitação de bicicletas na região do Paraná. Ele era do Pato Branco, me parece. Ele acabou a carreira política dele e depois se descobriu que era tudo invenção, não tinha nada daquilo. O Ibsen Pinheiro sofre uma retaliação pelo processo de impeachment do Collor de Melo e, também, muito tempo depois, aquilo não leva a lugar nenhum. Todas as acusações caíram, nenhuma se confirmou, mas o Ibsen teve que voltar a ser vereador em Porto Alegre. E o caso mais sintomático, Canísio, que não é da esfera da política. Uma disputa lá de comercial, uma disputa na área, uma disputa qualquer de vizinhança em São Paulo, levou a uma denúncia da chamada, como é que era o nome da escola? Casa, um casal de japoneses que tinham uma casa de crianças que foram acusados pela vizinhança de que as crianças eram submetidas à violência. Eles foram presos, a vizinhança demoliu a casa, eles passaram tempo na cadeia, eles tiveram que ir embora dali e era tudo briga de vizinho. Como aquela senhora acusada de burcharia pelas redes sociais que foi linchada e ela foi confundida com uma outra pessoa, a Ruiva não tinha. Então, a gente vive um momento em que as coisas são apuradas, mas a própria justiça tem que ter mecanismos de como tu reverte se comprova o erro. Se nós tivéssemos pena de morte, liquidou, né? Depois que matou, não deu volta mais. Exatamente. Então, eu vejo ainda que a nossa justiça é lerda também, às vezes é imparcial, em tanto quanto vai pela imprensa, pelas notícias da imprensa e também quem vai preso mesmo é o ladrão de galinha. Às vezes quem deveria ir preso não é, porque arruma recursos, dinheiro para se safar e isso preocupa. Eu não quero ser tão pessimista assim, porque na verdade eu sou um piadista, um comediante, mas quando toca nesse ramo de justiça, política, e eu já caminhei com muitos políticos aí em vila, fazendo campanha política, eu não quero crer que essas pessoas tenham virado tanto para o lado não tão ético como estão apresentando aí. Entendeu? O japonês bonzinho não está famoso porque cuida de ladrão de galinha. A fama dele é porque tem muito, figura muito maior que o ladrão de galinha na cadeira. E aí quando vê, por exemplo, o presidente da Odebrecht, que vem desde a época da ditadura militar aí, uma empresa que constrói no mundo inteiro e daí o cara lá... E é engraçado a cobertura que a grande mídia, nós que somos da média mídia, a gente pode falar isso, né? Mas a grande mídia, a cobertura que ela dá para esses caras, ah, empresário foi condenado, ele já pega um perfil do cara ali como se o cara tivesse sido injustiçado, eu fui obrigado a corromper. Se eu não fizesse isso, a nossa empresa não poderia, sabe? Como se ele fosse inocente. Então, esse outro lado também, é por isso que a gente denuncia aqui a grande mídia, né? Pelo menos eu tenho um discurso forte em relação a isso, eu não posso fazer discurso porque hoje eu sou um mediador, né? Mas é uma coisa que isso me deixa muito mais indignado do que aquela fantasia que se faz que muitas vezes tu vai ver lá no fundo não tem nada. Ou então, aproveitando a fala do Junei, nessa época, por exemplo, da Xerazade, que ela chegou e disse, ah, tem pena do bandidinho, leva para casa. Depois que ela falou isso, aumentou a série de linchamentos no Brasil inteiro, sabe? Então, tem que ter muito cuidado com a informação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês da bancada e, de repente, para você que está nos assistindo aí. Vocês acreditam na justiça? Sim, claro que sim. No Estado Democrático de Direito, se não acreditar na justiça, a gente... Da maneira como ela está, eu não acredito. Se não, a gente volta para o Estado de Direito. Eu estou dizendo aqui, declarando, eu não acredito na justiça brasileira da maneira como ela está postada. Não das pessoas, não quero falar mal das pessoas. Eu não acredito na justiça no sentido de que essas leis que estão aí e que poderiam ser melhores não são melhores por quê? Por causa da nossa politicagem, por causa dos nossos governantes e tal. Por isso que a justiça... Por que que não mudam as leis? Por que que o preso aquele... Vou voltar a falar em segurança. Por que que o cara aquele que comete um crime, que é aquele rouba, que está provado, que foi pego em flagrante, ele é solto dois dias depois? Isso é justiça? Eu quero complementar, quero te ajudar. Eu trabalho com segurança privada, eu sempre falo nisso e me orgulho disto. E eu, muitas vezes, a gente leva um delinquente que assaltou uma farmácia, deu um tiro no dono da farmácia e ele sai antes da gente, de nós, que o levamos até a delegacia. Aí o próprio delegado, cumprindo a lei, ele diz, não, é que, na verdade, ele é de menor, ele tem lá réu primário, e aí nós estamos lá registrando ocorrência e o bandido ainda tira sarrinho quando a gente passa depois por ele. Então, realmente, nós estamos arcaicos. Esta deveria ser a preocupação daqueles que estão se preocupando a nível, no escalão maior lá da política, em manter seus cargos. Deveríamos estar discutindo a nossa justiça, a nossa educação, em primeiro lugar, porque onde tem educação, meus queridos, eu não sou candidato a nada, mas onde tem educação, as pessoas não votam errado, não votam nas pessoas que não merecem, nos partidos que não merecem. Este ano, até o Rodrigão, nosso presidente, diz assim, grande colaboração que deu para a democracia. Eu disse, eu votei nulo, porque nada do que está aí me agrada. Não é um incentivo para as pessoas votarem nulo. Só que eu votei nulo, eu não me senti feliz em apertar uma tecla, dizer, esse vai me representar. Está aí a prova? Quem nos representa hoje? Os que estão aí? Nenhum. Sinceramente, nenhum. Eu vou ponderar de novo que a gente tem que ter um certo cuidado de, nos momentos que a gente está mais, que a vida nos baqueou um pouco, que a gente não passe essa impressão para o conjunto da sociedade. Na questão da Câmara de Vereadores, que é o assunto, vou fazer o link para a questão da Câmara. Nós temos hoje, dos 14 vereadores, um que responde a alguma determinada demanda judicial, que perdeu na primeira, está recorrendo, portanto não tem condenação, mas temos um. Em 14, esse percentual é, por certo, muito menor que o da sociedade, porque às vezes as pessoas esquecem que nós elegemos representantes da sociedade. E se a sociedade tem coisa boa e tem coisa ruim, essa representação se transpõe, o povo próprio coloca. Então, se tu pegar também os que estão envolvidos, os que estão processados, não são a maioria. Se tu pegar figuras que antes da eleição eram muito folclóricas, muito excêntricas, que deporiam contra a política, não são. O Tiririca é um bom deputado. O Romário, com exceção da confusão que ele esqueceu uma conta, parece, mas que estão tentando ver se ele lembra ainda. Assim como o Jardel em Porto Alegre? O Jardel em Porto Alegre? Sim, mas aí tu está pegando de novo na outra. Todo mundo que conhecia o Jardel sabia que aquele rapaz, antes de ser deputado, deveria fazer um tratamento. Mas, no entanto, como ele é uma figura pública, vamos ganhar os votos que gostam do Jardel. Sem se dar conta de que tu está muito mais complicando a vida dessa pessoa e que ela vai ter tudo para se dar mal, porque se tu tem as pessoas com os problemas que ele tinha e tu bota dinheiro na mão dele, tu sabe onde vai terminar. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque a gente já está se encaminhando para o final, daqui a pouco a gente chama os comerciais, os apoiadores e depois cada um vai ter o seu contraponto final. Recebi uma mensagem agora aqui da nossa amiga Fernanda, um grande beijo, uma assídua espectadora aí do Estação Hamburgo. Ela diz o seguinte, quem vai preso hoje é só o ladrão de galinha e o político de esquerda, porque os políticos de direita não. E ela está se referindo à questão do PSDB, tanto que para a Dilma escapada de qualquer condenação, é só ela trocar de partido. Ela se feria no PSDB e aí está livre de qualquer coisa, assim como o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin, José Serra e tantos outros lá, envolvidos na questão lá do escândalo do metrô de São Paulo, que também girou milhões, bilhões e ninguém fala nada, mas tudo bem. Então, assim, a finalização... E o Salão Mineiro está prescrevendo por esses meses. Exatamente. Ele vai completar o tempo de prescrição sem que tenha se aberto o processo. E por que não se abre o processo, mas tudo bem. Então, a gente vai agora para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta, então, com as considerações finais. Tchau. 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 Tchau.